Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Continuamos com nossa cobertura, informando os resultados do terceiro dia. Foram quatro jogos com direito à goleada japonesa, estreia das favoritas inglesas e americanas, e uma vitória no apagar das luzes da seleção dinamarquesa. Estados Unidos 3. Vietnam 0. No primeiro jogo desse terceiro dia de Copa, as favoritas americanas venceram sem sustos à seleção do Vietnã. A partida ficou marcada pela excelente atuação da jovem atacante americana Sofia Smith, que marcou dois gols, ambos no primeiro tempo. Lindy Seyoran, aos 77 minutos, deu números finais ao placar, após receber passe do destaque da partida. O jogo ainda teve um pênalti desperdiçado pela consagrada Alex Morgan ainda no primeiro tempo, mas que acabou não fazendo falta para as americanas. Zâmbia 0. Japão 5. A seleção japonesa não tomou conhecimento das estreantes em Copas do Mundo e aplicou um contundente 5 a 0 na seleção de Zâmbia. Jogando um futebol de muita qualidade, podemos dizer que o resultado saiu barato para a seleção africana, pois o Japão teve dois gols e um pênalti anulados pelo VAR, demonstrando domínio nos 90 minutos. Inata Miyazawa marcou dois gols, abrindo o placar aos 43 do primeiro tempo e marcando o terceiro gol do jogo. Minna Tanaka marcou o segundo gol, Junho Rendo fez o quarto, e Riku Eki, de pênalti, deu números finais à partida. Com o resultado, o Japão empata em pontos com a Espanha no Grupo C, com vantagem para as orientais pelo saldo de gols. Inglaterra 1 – Haiti 0 Em uma partida com muita movimentação, as favoritas inglesas ficaram abaixo do esperado, mas estrearam com vitória na competição contra as surpreendentes haitianas. Georgia Santamba e marcou o gol da vitória, que veio em cobrança de pênalti marcado por indicação do VAR. Na primeira cobrança, a goleira haitiana Kerley Theos defendeu, mas se adiantou na jogada. Na segunda oportunidade, Santamba e marcou. Apesar dos 75% de posse de bola, o placar ficou em 1 a 0. Dinamarca 1 – China 0 No último jogo do dia, a Dinamarca venceu a seleção da China por 1 a 0, com um gol marcado no final do jogo. A atacante Amalie Evansgaard fez o gol da vitória aos 44 minutos do segundo tempo e garantiu a vitória das dinamarquesas. Essa nona partida da Copa do Mundo Feminina 2023 foi marcada por uma curiosidade. Foi o primeiro jogo da Copa sem a marcação de pênalti na competição. Com o resultado, Dinamarca e Inglaterra estão empatadas na liderança do Grupo D. E esses foram os resultados de hoje. Gostou do que viu? Escreva nos comentários se você quer mais notícias da Copa do Mundo Feminina aqui no canal. Curta, compartilhe e se inscreva para mais vídeos.